Olá pessoal, eu sou Ana Luísa Lunardi, sou ginecologista e obstetra do Instituto Vila Mil, professora da UFMG. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito da endometriose, uma doença tão comum que afeta mulheres na idade reprodutiva. A endometriose, ela é causa de dor pélvica, dor durante a relação sexual, dor durante a menstruação e essa dor, ela tem uma característica que ela vai piorando com o decorrer dos anos. Além disso, ela pode ser causa de sangramento uterino anormal, ou seja, mulheres que sangram mais de sete dias ou um volume muito grande com perda de coágulos ou transbordamento do sangue durante a menstruação. Ela pode também ser causa de infertilidade, dificultando de diferentes maneiras o que uma mulher consegue ou não engravidar. Mas essa doença, gente, apesar de ser tão ruim para as mulheres, ela tem tratamento. Quer saber como? Vem comigo. Muito bem. Então, para falar um pouquinho do tratamento da endometriose, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o tratamento, ele deve ser multidisciplinar, né? Então, ele não é baseado apenas no ginecologista. Essa mulher, ela deve fazer uma mudança do estilo de vida, né? Isso vai passar desde uma dieta adequada, a prática de exercícios físicos, a prática de coisas que dêem prazer para essa mulher, né? Seja meditação, atividade física ou qualquer coisa que faça com que ela libere mais hormônios que dêem sensação de bem-estar e isso vai sim melhorar a relação dela com a doença. Além disso, a gente tem que saber que a doença, ela não é tratada apenas com o uso de hormônios. Os hormônios, eles podem sim ser grandes aliados no tratamento da endometriose, não no tratamento da doença, mas sim no tratamento dos sintomas. Então, toda vez que a gente pensa na endometriose, a gente tem que pensar em dois grupos completamente diferentes. No grupo 1, estão as mulheres que têm muitos sintomas e que eu preciso aliviar os sintomas dessas mulheres. Então, mulheres que têm cólica, dor para ter relação sexual, né? Dor pélvica crônica, desmenorreia, que é a dor durante a menstruação, que essa mulher tem uma péssima qualidade de vida por causa da dor e do sangramento. No outro grupo, estão as mulheres que podem ter sintomas ou não, mas que querem engravidar. E o tratamento, ele vai ser completamente diferente, né? Então, a gente pode obter o tratamento, o objetivo só, né? De aliviar os sintomas, os sinais e os sintomas da doença ou de ajudar essa mulher a conseguir a gravidez. De qualquer maneira, é importante para todas as mulheres que têm endometriose, que elas consigam fazer atividade física, ter uma prática de relaxamento para a mente, né? E fazer uma dieta adequada, o mais saudável possível, né? Procurar um especialista em endometriose para que ele possa te acompanhar e dizer em quais casos a cirurgia está ou não indicada. Hoje, a gente sabe que a maior parte das pacientes com endometriose, elas não terão indicação absoluta de cirurgia. E muitas vezes, o que acontece, o que a gente vê na prática clínica, essas mulheres serem operadas e reoperadas e reoperadas mais uma vez, porque a chance de recidiva da doença é muito alta, mesmo depois da cirurgia. Então, tratamento com especialista e com um tratamento multidisciplinar, ele é fundamental, mesmo se você tiver indicação de cirurgia. Um beijo e melhora para todo mundo!